Agora, gente, vou ficar aqui mais um pouquinho com ela. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu vou lá na minha mãe, vou descer, vou ver o que tá acontecendo ali nessa fachada dessa casa. E aí eu filmo pra vocês também. Tô toda... Ó, o meu dia hoje foi assim, ó. Enquanto eu tô com muita coisa pra fazer, gente, eu fico assim. Que misericórdia. Mas a vida é assim, tem dia que dá tempo, né, da gente dar uma arrumada melhor. Tem dia que não, gente, tem dia que do jeito que a gente acorda, a gente acorda fazendo as coisas. Depois que a gente olha pra cara da gente, que a gente vê a situação que tá. Agora que eu tô vendo, ó, o cabelo já tá até descendo. Gente, a Elisa acabou de dormir. Minha mãe já me falou que eu vou ter que embarbacena agora, buscar mais tinta. Eu quero ir lá embaixo pra ver, aqui, ó, tá dando pra ver só a parte aqui, ó. Ah, vocês não vão conseguir ver. O sol tá muito forte, não dá pra ver. Mas eu vou ter que dar um pulo em barbacena, aproveitar que a Elisa acabou de dormir agora. Então dá tempo, né, de ir e voltar rapidinho. Barbacena é 15, 20 minutos daqui, tá, gente, de carro. Às vezes a gente fala esse barbacena como se fosse muito longe, mas não é tão longe assim não, é pertinho. Essas coisas geralmente a gente compra lá, sabe? Porque tem mais variedade de cores e tudo. Então a gente vai lá comprar. Já tá quase na hora do almoço. Então vamos correr lá, né, antes do almoço, comprar e já deixar certinho. E eu vou mostrar pra vocês agora lá embaixo como que tá. E eu vou desse jeito mesmo, porque se eu for arrumar pra ir... For arrumar pra ir, minha filha não vai. O Diego vai me levar, gente. Quero ir lá ver. Tu já foi ver? Já. Mãe fica por conta, mãe, de tomar conta dos outros. Fico de tu caia. Só tu cai, ó. A mãe fica por conta. A mãe gosta de ficar vendo. E, ó, gente, já chegou os pisos do quarto do Diego, que vai colocar também. Já chegaram. Ó, chegou ontem. Aí agora esse quarto aqui também, ó, que tá azul, vai ficar todo bonito também. Pelo menos essa parte, né, já vai terminar. Vai lá, Diego, comigo? Então na hora que tu estiver pronto, tu me chama. Ô, gente, ontem eu procurei umas fotos dessa casa quando tava no começo. Ah, procurou mesmo. Quem procurou foi o Diego. Mas eu que pedi, mas eu que pedi. Eu que pedi, porque eu vou mostrar pra vocês depois no próximo vídeo. Mas, gente, depois eu vou mostrar pra vocês. O início dessa casa. E agora como que tá ficando? Vamos ver. E aí, mãe, acertamos na cor ou como é que você tá achando? Tá bom. Ah, é, não? Ficou bom. E na hora que passa a tinta, parece... Ah, é mesmo, hein, mãe? É porque nós estamos acostumados a ver tudo lisinho, né? Mas, peraí, deixa eu ver na câmera, gente. Não, e tem um outro problema. A mãe tem um olho piônico. A mãe, tudo que ela vê, ela... Hum, deu um negocinho aqui. Gente, a Elis tava dormindo, né? Pois é. Tava esperando o Diego pra me levar, ela acordou. Mas eu já dei mamar, aí o Rodrigo tá olhando ela pra mim. O Mohamed tá trabalhando, minha mãe tá fazendo almoço. Então, tô aqui, filho. Já tô, já tô aqui pronta. Então vamos lá, né, gente, extrapolar o orçamento, né? Porque era uma só. Era uma lata só. Agora já é duas, já é quatro. A outra também vai ter que comprar. Vou ter que comprar mais das duas, gente. Ô, gente, dentro de casa é um frio. Mais um frio. A gente chega aqui, ó, todo mundo tirando a blusa. Não, vocês tem noção da cozinha, que gelo que tá. O pedal, a gente fica gelada, a mão da gente fica gelada. A gente sai lá de fora, olha lá, ó. Até de camiseta. A gente passa a ter vergonha. A gente vai nos lugares cheios de blusa. O povo fala assim, gente, de onde que essa pessoa tá vindo? É dentro da casa, gente, que é frio. Mas é todo mundo, não é só nós, não. Olha lá, ó. O menino acabou de passar ali, ó, de jaqueta. É bem pra escola. Na escola também deve ser frio. E o pior, gente, tá passando tinta. E aí o olho da gente tá indo só nos lugares que os rebocos não tá muito bom, sabe? O quê? É, a gente olha só pros lugares. Só que eu tô olhando as outras casas, é tudo igual, Diego. É tudo assim. É tudo igual. Não é só a nossa, não. Agora o reboco lá de cima tá bom, olha lá. Reboco lá de cima ficou bonito. Agora ali de baixo. Agora que a gente tá vendo, gente. Vamos lá, gente. Vamos barrar a cena correndo, hein, Diego. Acelera aí que a menina... Tem que correr mesmo? Acelera aí que a menina tá chorando. Tô com cinto, gente. Tô com cinto. Tô protegida aqui. Nossa, Diego, eu sou tão branca perto de tu. Olha ali. Meu tê é mais branca mesmo. Gente, eu sou muito branca. Nossa, foda. Também não sai de casa, não pega um sol, não vai numa praia. Não, o sol envelhece, meu filho. Você passa o protetor. O protetor tá caro. Gente, o protetor solar é caro demais? Misericórdia, ainda mais os do rosto. Os mais caros. Olha esse fizeram... Ah, não. Achei que era... Telha solar. Música Time moves fast when I'm with you Went from lonely to falling and now Watching it all unfold Yeah, I'm not scared of commitment I'm just scared of doing something wrong I don't wanna see you go Cause baby, I got problems, problems in me Sometimes it gets hard for me to tell you how I feel I'm afraid to show you it's underneath Cause I don't wanna let you down Got a lot of demons up in my brain Got a lot of bad thoughts giving me pain I'm afraid to show you it's underneath Cause I don't wanna let you down Let you down, 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 let you down Oi gente, compramos a tinta E Diego parou aqui no siste Por quê? Vou mostrar pra vocês As mudinhas que a gente plantou aquele dia Como que elas estão Olha só, gente Que delícia Meu Deus Tá um calor, viu? Vamos rápido, Diego Gente, não posso demorar não Em nada Eu tenho que ir com o meu tempo contado Outro dia a gente veio aqui com a Elis Eu nem gravei pra vocês Porque também quando eu tô com ela é mais difícil pra gravar Porque ou eu seguro a Elis, ou eu seguro a bolsa, ou eu seguro a câmera Aí o custo é gravar Mas aí a gente veio com ela, passeamos com ela aqui no sítio Agora eu vou mostrar pra vocês como que estão as mudinhas E as galinhas Todo dia tem que vir aqui, gente Cuidar das galinhas Ó Ela já sabe que tem gente chegando Ai, gente, olha que bonitinho Ó, a gente plantou outro dia Se vocês não viram o vídeo da gente plantando Dá uma olhadinha aí nos vídeos pra trás que tem Eu e o Diego plantamos Tá, tá saindo, mas tá saindo pouco, né? Ó As couve deu uma subidinha aqui, ó Essa daqui Tá boa Até que é de lá também É só essa aqui que tá meio As galinhas mexeram aí Ah, as galinhas mexeram? Aí aqui, ó A cebolinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Olha como é que elas já estão As salsinhas também As alfaces, gente Já estão também Todas bonitinhas, ó O Condé arrumou a água aqui Mas essa é só em pouca, gente Deve ter algum lugar que entupiu Ah, essas aqui foram as primeiras que o Diego plantou Já tá grandão, ó Eu esqueci o nome disso Mas, ó, já tá crescendo, gente Ó, tá tudo crescendo Oi, galo Oi, galinho Os galinhos são muito bonitinhos, gente Ô, gente Eu vou ali Ó, ó Que bonitinho Eu vou ali apanhar um limão Ali pra mim Eu gosto de fazer umas limonadas Tá lotado Tá é ruim de descer Tem que vir um dia Pra poder Limpar aqui Ó Que isso Ele tá poderoso Ele tá poderoso mesmo, gente Eu quero apanhar o limão ali de baixo Que é o limão De limonada Ele é mais gostoso Mas tem muito limão aqui E teve gente me perguntando das bananas, gente As bananas Deu uma vez só Andou tendo umas chuvas muito forte E veio muita água E elas não gostaram, não Também apareceu muita coisa pro Mohamed fazer E aí ele não conseguiu vir mais Aí esse pezinho, ó lá Até deu, gente Uma coisa Mas não foi pra frente, ó Até deu um negócio Mas não Não tá indo pra frente, não Também tá cheio de bicho aqui Eu acho que as bananas Não gostaram desse lugar aqui Porque ficou Virou brejo, né, gente Tem muita água Ficou bem no brejo Eu acho que elas não agradaram daqui, não Deve tá muito úmido Alguma coisa Tá apodrecendo as raízes Alguma coisa assim, gente Deve tá acontecendo alguma coisa Caso não tão Indo pra frente Agora As laranjas e os limão Aqui sempre Deu muito limão aqui em casa Sempre E eu gosto desse limão Esse aqui também é bom Mas eu gosto desse aqui Pra fazer limonada Tá cheio de florzinha, gente Olha E essa florzinha dele É tão cheirosa Música Pronto, gente! O Diego já cuidou das galinhas dele, já agou as plantinhas, agora vamos embora pra casa que tá na aula do almoço. Tô morrendo de fome, Diego. É bamba. Até com a cabeça doente, tanta fome. E olha as bolsas. Limão? Limão. Coloquei os limão tudo dentro da bolsa. Chegamos, gente. Graças a Deus. Custamos, mas chegamos. Deixa eu ver se tá com cheio de comida, Diego. Na fome que não está. Não tá com cheio aqui ainda não, né? Até chegar lá em cima. Não, aqui já tá cheirando comida. É, começou. Aqui já começou o cheio da comida. Chegamos os dois espomeados. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se meu neném tá chorando, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, tá tão escuro aqui. Cadê o meu neném? Pimentão. Pimentão. Olha o cheiro. Chorou. Hum, que delícia. Deu pra na boca, né? Nossa. Ó, gente, a mãe tá fazendo covo. E angu. E frango. Deu pra na panela. Deu com o pimentão, tá aí? É, você só faz coisa com o pimentão. O quê? A almohant. Ah, tá almohant. Pra sentir o pimentão. Aqui eu não faço muita coisa com o pimentão não. Gente, aproveita que a Elis tá dormindo e vou almoçar correndo. Porque na hora que ela acordar, ela vai acordar? Doida que mamar. Chorou? Chorou. Não brincou com ela? Não soube, não soube fazer alguma coisa. Ela tava querendo dormir. Ela tava com sobe? É, aí eu bruei ela, puse ela aqui. Sabe quanto puse ela aqui? Ela tava com sobe, porque ela mamou. É. Aí eu coloquei ela na cama. Mas aí ela acordou. Deve ser com algum barulho da bela, alguma coisa. Aí ela continuou com sobe. Não, foi só enquanto puse ela abraçadinha. Sei lá. Tadinha. Ela já tinha mamado. Queria dormir mesmo. Tadinha. 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 Música 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 está ferrada, sofreu a mão é o quadrigo completo olha o vintequinho de coisas que tem dentro um pouquinho estou subindo para ela? toca música ela gosta de música Ela respira esse ar, Rodrigo, de... Não, não, ela fica tentando imitar. Não, ela fica tentando fazer. Ela faz assim, ó. Não, ela não sabe. Ela faz assim, ó. E puxa. Será que ela tá tentando fazer pra dentro? Aham, ela não faz ideia de como é que faz. O que é isso? Ela fica fazendo isso. Vamos subir. Oi. Ela olha na boca do Diego. Aham. Ai, meu Deus. Ah, não. Isso aí ela aspira, Cê. Eu acho que ela respira, porque tá sobrando na cara dela. É, pode não, tá? Bom, gente, os pintores foram embora. E agora eu vou começar, porque é assim. Eu empolgo também, sabe? A Elisa está passeando com o papai. Não é, filha? Olha assim, oi, gente. Tô passeando. Gostosa. Agora sua mãe vai pintar, tá bom? É. Pra você depois brincar aqui. Tudo limpinho. O que que eu vou fazer, gente? Aqui ficou umas partes bem feias. Da onde que eles fizeram o acabamento. E... Já tá tudo sujo. Tá cheio de poeira. Vou mostrar pra vocês. Então, pra aproveitar que já tá tudo sujo. Depois a gente vai ter que limpar mesmo. Eu já vou aproveitar pra passar uma tinta só nas beiradinhas. Porque aí depois a gente não precisa mais de mexer com limpeza aqui. Porque tá bem sujo já. Então tem que aproveitar, né? Então deixar pra depois fica pior. Olha o chão como é que tá, gente. De poeira. Cortou as pedras também. Então deu muita sujeira. E aqui, ó, tá vendo, gente, como que tá? Ó, aqui tem que pintar aqui, né? Porque ficou sujo por causa do acabamento. Teve algumas partes, ó, que já tá saindo porque molha, né? Aí acaba que fica feio. E ali embaixo também, ó, no rodapé. Desde quando colocou o piso aqui, eu não retoquei o rodapé. Porque eu sabia que ia ter que retocar em cima depois. Aí eu acabei deixando o rodapé de lado, sabe? Mas aí eu vou só nessas beiradinhas, sabe? Não vou fazer muita coisa não. É só pra ficar mais bonitinho mesmo. Aqui assim, ó, fica bem feio, tá vendo? Aí eu vou aproveitar, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi gente, segunda vez que minha mãe tá dando banho na Alice e ela não tá sabendo dar banho. Gente, esqueci como é que dá banho no bebê. A mãe deu banho foi a primeira vez, né, que ela chegou. É, no segundo dia. Segundo dia. Não, no segundo. É, depois que ela já tinha chegado que ela ficou internada, né? Aí agora, gente, é a segunda vez que minha mãe tá dando banho nela. E ela tá assim, como que faz pra dar banho e beber? Gente, tem que pôr condicionador nesses cabelinhos aqui. Ah, tem que pôr pra ficar cheiroso? Aí eu falei com ela, falei, ó, tô aproveito pra dar banho agora que daqui a dia tá tomando banho sozinha. Ó, os pezinhos ver que fica, ó. Ai, Jesus. 21 anos. Depois. 21 anos depois. Você tá dando banho em criança. A mãe já esqueceu, gente, ó, pra tu ver. Muito. Já nem sei o que que lava o primeiro, né? A cara, né, mãe? Lava o cabelo. Primeiro você lava a carinha pra não ficar com sabão. Depois que você lava o resto. Ela olhando, gente. Não tem buchinha, não? Tem. Pega o buchinho, não. Aqui, como é que tá ficando o bracinho dela? Pois é, esse aí eu tô passando pomada, não tá adiantando. Deve ser calor, alguma coisa. E o medo de escorregar? Esqueceu. E o medo que escorrega? Já vai lá o pescoço. Já vai lá o pescoço. E pesada, né, mãe? O braço da gente até dói. Gente do céu. E ela não fica batendo os pezinhos. Deixa eu pôr o menino sentado. Não fica, né? Não fica ainda não, né, mãe? Ela não senta ainda não. Meu Deus do céu. Não dou conta mais não, filha. Ih, não tá gostando. Tô à vontade de saber te dar banho, não, filha? Não, filha. Ó, 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 ó. Não tá sabendo te dar banho, não? Ah, cara, o que ela tá fazendo? Então, vamos virar. Será que eu vou saber virar ela? Isso. Agora eu passo o braço por baixo. E segura aqui. É. Aí ela gosta, ó. Nossa senhora. Que medo de menina cair, gente. Tomar uma piscina pra ela. Ela tá querendo nadar. Aqui, olha. É, parece que ela quer nadar, gente. Ela bate com os bracinhos, bate com os pezinhos. Olha só. Gente do céu. Conta que não vai dar disso, gente. É, amanhã tem médicos que você entra, viu, Jéssica? Tem. O que o diáter é amanhã? Doutora, é. Doutora Anil, tá lá. Sete horas você tem que tirar a ficha igual que eu atendi. Ah, doutora Jumbo, eu vou levar ela, viu? Porque às vezes ele dá uma pomadinha, né? É. Que isso, eu acho que deve ser alergia de alguma roupa, né, mãe? Alguma roupinha que esquentou muito dela ficar deitada. É. Às vezes suou. Aqui igual o teu, chega bem assim. Ó, a água agora ainda já tá melhor. Tá chupando a minha mão. Sua mão, ela tá ali assim. Ó, tá chupando. Aí, Liris. Você tá gostando do salvo antes da banha, querida? Nossa, ela escorrega aqui dentro. Tá gostando? Até a cabeça e baixa, tá lá. Tchau. Legenda Adriana Zanotto